Olá, sétimo ano! Good morning! Como vocês estão? Hoje eu vim nessa manhã de quinta-feira para dar continuidade às nossas aulas online que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de artes, duas aulas de gramática e duas aulas de matemática. É por isso que na sequência do vídeo vocês assistem às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de arte com a Miss Patrícia, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane e a última aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que vocês estejam se esforçando ao máximo fazendo todas as atividades que são propostas. Deixe aqui os seus comentários, não esqueça de compartilhar com seus colegas as nossas aulas para que todos possamos acompanhar o conteúdo programático. Ok? No mais, eu queria desejar a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Olá, alunos! Na atividade anterior, estudamos sobre arquitetura. Quero que vocês, em uma folha, apresentem o que vocês entenderam e façam a planta da sua casa de acordo com o modelo aí nesta parte da 50. Olhando aí nesta atividade, vocês vão apresentar os detalhes como portas, janelas e assim, etc. Quando voltarmos com as aulas presenciais, vou olhar. Até a próxima aula! Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja bom! Hoje, quinta-feira, nós temos aí duas aulas de gramática. Continuamos aí seguindo o nosso horário oficial de aulas. Ok? Para hoje, nós iremos ver a correção aí dos exercícios da página 34 a 37. Foram os exercícios que eu passei na semana passada. E, para casa, está disponível uma lista de exercícios no Google Classroom. Essa lista de exercícios é uma lista complementar ao conteúdo que vocês estão estudando. Então, é uma lista que complementa aí o que nós já estamos estudando aí há algumas semanas. Ok? Então, peço aí que vocês abram o livro de vocês na página 34, para que possamos aí começar a fazer as devidas correções. Número 1. Antes de começar, deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto. Número 1. No texto a seguir, complete os espaços com os verbos, conjugando-os nos tempos e modos verbais indicados. E fazendo a concordância verbal. Então, eu vou ler o texto aí, já com as respostas, tá? Desinformação é tão antiga quanto a informação. A diferença é que antes ela ia para livros sagrados e de história. E hoje aparece na sua caixa de correio. Um pouco menos do que na virada do século, quando os boatos da internet viveram sua fase dourada. Naqueles primeiros tempos de WWW, os usuários pareciam ser mais ingênuos, ou pelo menos repassavam para mais gente as mesmas morotas. Ao menos é o que dá para concluir da lista de maiores boaços da internet de todos os tempos, publicada no começo desse ano no site snoops.com, a enciclopédia de lendas urbanas digitais. Para Ricardo Cavallini, o autor do livro Onipresente, os rumos da comunicação moderna, a publicidade e os hábitos dos internautas influenciaram na murchada dos boatos. O marketing viral se apropriou da linguagem do boato. E isso fez com que as pessoas passassem a desconfiar mais. E tem também a fragmentação da informação. O boato de que antes todo mundo ficaria sabendo, ficaria sabendo hoje, são vários, que chegam a grupos específicos. Para ter uma ideia, os boatos internéticos mais quentes do mundo atualmente são sobre os perigos das garrafas de plásticos, cantores coprofagos, controle remoto da garagem, hackeado e outros. Esse coprofago é o que se alimenta de fios. Então, aí nós fizemos as conjugações corretas. Seguindo, 2. Esse texto apresenta questões que sempre estiveram presentes na vida do ser humano, os boatos e as fofocas. No entanto, houve uma mudança de atitude das pessoas em relação a essas questões. De acordo com o texto, como as pessoas lidavam com os boatos da internet? E como lidamos hoje? Antigamente, as pessoas acreditavam mais nas informações que recebiam na internet. saiam passando com frequência. Hoje, as pessoas desconfiam mais dos boatos. E com isso, não se preocupam tanto em espalhar essas informações. E são palavras do texto, eu discordo um pouco. Porque eu acho que muita gente passa fake news, que são esses boatos, com a frequência extensa. Grande. Muita fake news por aí. Principalmente agora nessa época de pandemia, de quarentena, de isolamento social, de vídeos que não se sabe muita coisa sobre ele. tem-se uma chuva de fake news, de boatos, aí rondando ali a internet. Então, antes de passar essas informações, é importante verificar se elas são verídicas, ou seja, verdadeiras ou não. Essa é uma opinião minha, tá, gente? Vou descorder aí do texto. 3. O que causou essa mudança de atitude? Então, essa massificação dos boatos, isto é, a quantidade excessiva dessas informações que chegam às pessoas. E a especialização de boatos, por exemplo, o do controle remoto hackeado. Aqui interessa um público restrito de internautas. Gente, imagina só, como me diz? É tão mentiroso. Como que vão hackear um controle remoto? Assim, é um negócio tão assim... louco de ser imaginado, mas teve notícia, boatos sobre isso. 4. No texto, há sujeitos desinenciais. Transcreva-os e explique como você os identificou. Então, nós temos aí esses sujeitos desinenciais. Hoje, aparece, né? Ela aparece, depois repassavam, que está relacionada a eles. Temos aqui, né? A explicação, né? Como foi possível identificar esses sujeitos? Foi devido ao quê? A referência que eles fazem nas frases anteriores. E com relação às desinencias de número e pessoa dos verbos. Desinencia de número, meninos, é plural e singular. E pessoa do verbo, primeira, segunda, terceira, singular ou do plural. então, hoje aparece. Quem que aparece? Ela. O pronome pessoal, ela, não aparece escrito aqui. Mas ele faz referência que já foi dito anteriormente. Da mesma forma, acontece aqui com repassaram, repassavam. Cinco meninos, complete as frases com um dos verbos entre parênteses, de modo que haja concordância verbal. A. A esquadrilha de aviões deu um show do céu esta manhã. B. Férias é o que mais preciso nesse momento. Acho que essa frase, muita gente deve estar pensando nela, né? C. As minas gerais produzem muito leite. Por que que produzem? Nós temos aqui esse as. Então, quando aparece o as, aqui o artigo, fazendo referência ao estado de Minas Gerais, o verbo tem que estar sim no plural. Aqui na letra A, só uma pontuação aqui. Por que que deu? Não deram. Porque esse deu, ele está relacionado aqui, a esquadrilha. A esquadrilha está no singular. de andou ou andaram muito Tereza e Cristina para chegar ao sítio da vovó Luísa. Gente, Luísa é o nome da minha mãe. Nossa, fazia tanto tempo que eu não vi o nome dela em algum livro. Então, nesse caso aqui, foi andou ou andaram. As duas formas estão corretas. E, certidão de nascimento e passaporte deverão ser apresentadas, representados antes do embarque. Do embarque. Louca. Do embarque. É, deverão. Por quê? Porque aqui são dois sujeitos, são dois objetos aqui, né, que estão no, temos, nenhuma das palavras estão escritas no plural, mas nós temos a junção de dois documentos aqui, que estão sim, que são, né, que se torna plural. Então, por isso que o verbo parece sendo plural. E esse deverão aqui, que é futuro, é com altio, tá? Deverão, deverão, com am, é que faz referência plural, tá? Desinência e modo temporal. 6. Leia a tirinha e seguiu. Oi, Marieta, sou o seu anjo da guarda, de hoje em diante a gente vamos ser bons amigos. A gente o quê? A gente vamos ser bons amigos. Aí, tá aqui, né, a gente vai, a gente vai, nós vamos, nós vamos. A. Marieta adora ler e é bastante estudiosa. Nessa tirinha, por que ela corrigiu o seu anjo da guarda? Porque ele disse o quê, amigos? A gente vamos e não a gente vai, né? A gente vamos, não existe a gente vamos. B. B. Qual problema foi identificado na fala do anjo? Assinar a alternativa adequada. Não houve o quê? Concordância entre o sujeito agente e o verbo vamos. É o sujeito agente aqui que tá no singular. Aí, ele pede, né, um verbo no singular e não no plural. Tá? C. Meninos. Na linguagem coloquial é comum ocorrer construções como é feita pelo anjo da guarda da tirinha. No entanto, na nova padrão da língua é comum que falas como a dele sejam ditas de outra forma. Reescreva as falas do personagem de acordo com a norma padrão. Então, quando vai ficar essa escrita aí? De hoje em diante, a gente vai ser bons amigos. Vígora. A gente vai ser bons amigos. É a forma aí mais correta. D. se o anjo tivesse empregado o pronome nós em vez da palavra gente, como ficaria as duas falas? De hoje em diante, nós vamos ser bons amigos. Nós vamos ser bons amigos. Soa mais bonito. Soa mais formal. Soa mais correto dentro da gramática. seguindo aí. 1. Elabore sujeitos para os predicados a seguir de acordo com as indicações entre parentes. Então, você vai elaborar. Então, pode ser... São possíveis respostas que eu vou falar aqui, mas pode ser qualquer outro os nomes desde que esteja dentro, seja simples ou sujeito composto. Então, sujeito simples é aquele que tem um núcleo. apenas uma pessoa praticando uma ação. E o sujeito composto, nós temos dois núcleos que praticam essas ações. Então, letra A. Então, eu posso colocar na letra A Clara, Carla e eu, minha mãe e eu, ríamos muito das histórias de Lidiane. Por que tem que ter esse eu? Porque quando fala rimos, faz referência a nós. Então, eu preciso me incluir. Então, por isso que pode ser qualquer outro nome pessoal, nome ou pronome, mas tem que estar incluído você aí, no caso, você, eu. Fala eu. B. Ela, minha prima, não sabe mais o que fazer, o que faz para agradar sua vizinha. Sujeito simples, não precisa só de um núcleo. então, eu posso utilizar ela ou então minha prima, minha amiga, minha irmã, minha comadre, enfim, ou então ela. C. Fazem bolos deliciosos, Maria e Beatriz. aí nós temos um sujeito composto, então aqui, pode utilizar qualquer nome próprio, desde que sejam dois nomes próprios, tá? D. Eles, ou então os garotos, levaram o cachorro para passear no parque, aqui pede um sujeito simples. Não pode ser eles, ou então pode ser os garotos, os meninos, os jovens, enfim. Aqui nós temos aqui no número 2, leia a seguir um dia do diário de Cecília, uma menina de 10 anos que adora a língua portuguesa. Querido diário, eu fui no museu da língua portuguesa em São Paulo. Eu viajei de ônibus para chegar até lá, pois daqui a São Paulo são 100 quilômetros. Quando eu cheguei e fui para a casa da minha amiga de Daniela, ela também adora saber mais sobre língua portuguesa e por isso nós combinamos de ir ao museu juntas no dia seguinte. Depois que eu cheguei, como eu e a Dani estávamos com fome, nós fomos comer um lanche no shopping. Lá, nós encontramos as amigas dela, chamadas Evelyn e Andressa. Eu e a Dani passeamos e conversamos muito com elas. depois, nós voltamos para a casa da Dani. Antes de dormir, nós deixamos tudo preparado para o outro dia. Na manhã seguinte, Dani e eu acordamos bem cedinho e nós caminhamos até o museu. Lá nós vimos uma exposição da Clarice Lispector e eu e a Dani gostamos muito. No dia seguinte, eu me despedi da Dani e voltei para a minha cidade feliz da vida. Boa noite, beijos, Cecília. Então, aí é um dia, uma página do diário. Foi escrita dia 17 de maio de 2007. Vamos ver. Como você deve ter percebido, o texto do Cecília ficou repetitivo e cansativo. Por isso, eu decidi ler ele aqui para vocês, para vocês notarem o quanto ele ficou repetitivo. em razão de inúmeros sujeitos que aparecem. Reescreva no caderno de forma que fique mais breve e dinâmico, transformando alguns sujeitos explícitos, ou seja, aqueles que aparecem, em sujeitos desinenciais, ou seja, sujeitos ocultos. Esse exercício eu vou corrigir com vocês durante a nossa live de gramática, tá, meninas? Então, deixem ele em aberto que eu quero corrigir durante a live. Três, leia a seguir o outro texto. atentando-se para o uso do imperativo. Então, aqui, nós temos um texto aqui que faz referência ao modo imperativo, chama Deu Branco. Ah, retire do texto os verbos que aparecem no modo imperativo. Então, nós temos respire, acalme-se, lembre-se e espante. Bem, os verbos do exercício anterior são classificados como imperativo negativo ou como imperativo afirmativo. Eles são o que? Imperativo que, meninas? afirmativo, né? Ele está fazendo um afirmatório, não está negando nada. C, com que finalidade eles foram utilizados nesse texto? Então, qual foi a utilidade dele? Para dar conselho, de forma a ajudar o leitor. Então, ele foi como forma de aconselhamento. tá? Então, aí, nós fizemos as correções dos exercícios. Para casa, como eu havia dito no início da aula, tem uma lista de exercícios que está disponível no Google Classroom. Fez a lista de exercícios, já publica ela lá, eu já vou baixar aqui no computador, já deixo salvo aqui na pasta de vocês. Já marco o que fez, tá? Já coloco o pontinho lá de participação. Meninos, uma ótima quinta-feira para vocês, cuidem-se, aproveitem esse momento aí que vocês estão em casa para estudar, para organizar as coisas, para deixar as atividades em dia. Logo, logo, nós estaremos presencial novamente. Enquanto isso, as nossas aulas seguem por esses canais, tanto pelo YouTube quanto pelo Google Classroom. Beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar, vai seguir na parte de subtração de números positivos e negativos, tá? E aí, a gente vai fazer alguns exercícios nessa aula para a gente poder na próxima entrar na parte de multiplicação. Beleza? Então, página 36, módulo 2, começando no exercício 1. Fala assim, efetue, vou pôr aqui, 1, efetue os cálculos indicados em cada item e, em seguida, escreva os resultados obtidos em ordem crescente. Tá? O que é ordem crescente? É a ordem do menor para o maior. Tá ok? Então, letra A, ele tem assim, vai dar assim para a gente, mais 5, menos, opa, menos, menos 2. Tá? Então, ó, menos com menos dá mais, não dá? Então, vai ficar mais 5, mais 2. 5 mais 2, 7. Sem segredo. Tá? B, mais 9. Só lembrando, gente, sinais diferentes vira menos. Sinais iguais vira mais. Tá? Por isso que aqui, ó, menos com menos virou mais. Beleza? esse aqui agora, ó, menos com mais dá menos. Então, vai ficar 9 menos 8. 9 menos 8 vai dar 1. Tá? C, 0 menos mais 5. Então, vai ficar 0 menos com mais dá menos 5. Como que a gente faz 0 menos 5? Qualquer subtração, gente, a gente faz o seguinte, a gente faz a subtração normal, 5 menos 0, normal, vai dar 5, não vai? Aí, eu conservo o sinal do maior. O sinal do 0 é o mais, o sinal do 5 é menos. Qual que é maior? O 5, não é? Então, vamos conservar o sinal de menos. Então, vai ficar menos 5. Tá? E, por último, letra D, menos 15, menos, menos 15. vai ficar o quê? Vai ficar menos 15, menos com menos dá mais 15. Então, um número menos ele dá o quê? Dá 0. Tá ok? Então, vamos pôr em ordem crescente agora, do menor para o maior. Qual que é o menor número aqui que a gente achou? O menor é o menos 5? Então, vai começar no menos 5. menos 5. Qual que é o próximo? É o 0, não é? Então, põe o 0. O próximo, o 1. E o maior é o 7. Então, pronto. Essa é a nossa ordem. Tá? Facim, né? Facim, facim. Vamos para a 2, então? Na 2, ele fala assim, ó. Observe o quadro a seguir, a altitude de algumas localidades em relação ao nível do mar. Aí tem aí as localidades em relação ao nível do mar. Menos 86. O menos significa que ele está abaixo do nível do mar, tá? Então, está menos 86 metros abaixo do mar, do nível do mar. A fossa de Java está a menos 7.725. O lago Ivory, na Austrália, é menos 16. O lago da Titicacá, Titicacá, não, Titicacá, Peru, 3.810. Machu Picchu, no Peru, também, 2.350 acima, né? E Monte Fuji, no Japão, 3.776 acima do nível do mar. Beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Letra A. De acordo com esses dados, resolva as questões. Qual das localidades tem maior altitude e a menor altitude? A maior é o lago da Titicacá, não é? No Peru. Por quê? Porque é o maior. É o maior da tabela aí, ó. Positivo. Beleza? Então, vamos escrever, ó. Lago da Titicacá. Beleza? E o menor? Qual que é o menor aí? Fossa de Java. De Java. Tá? Então, essa é a resposta da letra A. B. Calcule a diferença entre a diferença de altitude entre lago da Titicacá e Machu Picchu. Tá, gente. Quando a gente fala em diferença, é só a gente pegar o maior menos o menor. Tá? Então, o maior lago da Titicacá. Então, é 3.810. Então, vamos pôr aí, ó. 3.810 menos Machu Picchu, que é 2.350. Vai ficar 0 6 4 1 1.460. Beleza? Então, essa aqui é a primeira. Depois, vamos pro Montefuge e Death Valley. Então, Montefuge 3.000 776 Não, peraí. Pôr aqui embaixo, vai ficar igual no livro. 3.776 Menos Aí, qual que é o do Montefuge do Death Valley? 86. Então, vamos pôr assim, ó. Aí, vai ficar menos com menos fica mais. Então, vai ficar 3.776 mais 86. Quanto que dá isso aqui? 3.776 mais 86 vai dar 3.862 Beleza? Então, vamos pra próxima. Lago Ivry e Fossa de Java. Então, Lago Ivry menos 16 e Fossa de Java menos 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 7.725 Então, vamos lá, gente. Menos 16 menos com menos dá mais. Beleza? Então, agora vamos, ó. Sinais diferentes a gente subtrai. Então, vamos subtrair e vamos conservar o sinal do maior. Vai ficar assim, ó. 7.725 menos 16 7 emprestado fica 15 e aqui vai ficar 9, né? aqui fica menos 1 dá 0 7 7 Tá? Então, ficou isso aqui, ó. Agora a gente conserva o sinal do maior que é o 7.725 Então, positivo Então, a resposta é essa aqui. E a última Machu Picchu e Lago Ivry Então, Machu Picchu 2.350 menos o Lago Ivry menos 16 Menos com menos dá mais 2.350 mais 16 2.350 mais 16 dá 2.350 66 Ok? Então, essas foram as respostas. Beleza? Então, por hoje nossa aula é só isso Aí, na próxima aula a gente vai começar a parte de multiplicação, tá? E aí deixo alguns exercícios pra vocês fazerem. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Fui.